Música Na janela rural de hoje nós vamos até Minas Gerais para conhecer uma experiência com hortas agroecológicas que são irrigadas com água da chuva. Veja a reportagem. Consideradas alimentos reguladores, as hortaliças são fundamentais para o funcionamento harmônico do nosso organismo. São ainda ótimas fontes de fibras, vitaminas e sais minerais. Portanto, devem ser consumidas todos os dias. A empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a Epamig, desenvolve desde 2009 projeto de hortas circulares com o uso de água captada da chuva para aumentar a oferta dessas hortaliças, além de promover melhoria na alimentação de moradores do Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas. Esse projeto teve início em 2009, quando nós implantamos as cinco primeiras hortas que ainda não existia a captação de água de chuva. Então, o iniciou em 2009 em cinco campos experimentais da Epamig Norte, sendo uma em Acauã, que é essa que nós estamos aqui, no Vale do Jequitinhonha, duas no município de Jaiba, uma em Janaúba e outra em Montes Claros. Então, a partir do início dessas hortas, que todas foram, não são hortas orgânicas, mas de base agroecológica, nossos funcionários começaram a aprender a trabalhar a agroecologia dentro dos campos experimentais da Epamig. Então, de 2009 a 2012, esse projeto foi desenvolvido com muito sucesso. Foi um projeto inicialmente aprovado pelo CNPq, com apoio financeiro do CNPq, e onde nós pudemos ver vários avanços no estado da arte da agroecologia, principalmente no Norte de Minas. O Norte de Minas é uma região caracterizada por baixo índice tecnológico ainda, e também uma região de muitos agricultores familiares. Então, nós vimos nesse projeto uma oportunidade de melhorar a renda do produtor rural com a implantação dessas hortas. A partir de 2012, com o agravamento da crise hídrica no Norte de Minas, surgiu a necessidade de se economizar água. Então, a horta, que já é um modelo que é ecológico, que é um modelo que já diminui a quantidade de água utilizada, nós resolvemos, então, aliar essa horta à captação de água de chuva. Foi, então, que surgiu o segundo projeto, que é uma continuação desse, onde nós implantamos quatro hortas, também no sistema agroecológico, porém com captação de água de chuva. Então, foram construídos essas quatro hortas, que a gente utilizou água captada de telhado, construímos um tanque de ferro-cimento, o tamanho do tanque era em função do telhado. Mas, em média, cada tanque tem 50 mil litros de água, armazena 50 mil litros de água, que é usado na horta nos períodos de estiagem. Então, isso contribuiu para a redução da retirada de água do meio ambiente e também para a consciência ecológica. Uma das principais vantagens que nós vimos na horta aqui, no Vale de Jequitinhonha, foi o acesso à população, que a população não tem acesso a alimentos de qualidade, a verduras frescas, a folhosas. E a implantação dessa pequena horta, ela contribuiu muito aqui para a comunidade de Acauã e também para a comunidade de posses. O próprio formato da horta, por ser um formato circular, já é um formato que possibilita a redução do consumo hídrico pelas plantas. Os círculos da horta funcionam como curvas de nível. Então, toda a água que cai no sistema, ele fica no sistema e é melhor aproveitado pelas plantas. E também a cobertura morta faz com que o solo permaneça úmido por mais tempo, reduzindo a quantidade de água à evapotranspiração das culturas. No campo experimental da Epamig, em Acauã, Leme do Prado, o projeto é coordenado pelo gerente do campo, Thiago Ferreira, que vai nos falar um pouco sobre essa metodologia. Thiago, qual é o principal método utilizado aqui nessa horta? Essa horta é construída de maneira circular e é um método agroecológico. O método agroecológico preconiza o uso da agricultura junto com o meio ambiente, respeitando as suas peculiaridades. Nesse sistema circular, ele preconiza o uso e o respeito. Então, se cria um microambiente favorável, de tal maneira que não há a presença de muitas pragas, por causa do equilíbrio. Nesse método, a gente não usa produtos químicos para controle de pragas, porque elas aparecem mesmo que de maneira pouca. A gente usa muitas caudas que podem ser usadas em sistemas orgânicos também. Esse método, ele é muito interessante, porque ele permite com que a produção, ela seja tão produtiva e com qualidade e tamanho, e proximidade aos métodos tradicionais. Exemplo disso, a gente tem aqui uma cebola tirada de um canteiro, que ela é tão vistosa ou melhor do que um produto produzido no sistema convencional. Tiago, qual foi a importância desse trabalho para a comunidade aqui em Leme do Prado? Esse trabalho tem uma grande importância. Primeiro, de difusão do sistema de produção agroecológico, o sistema de produção orgânico. Ele é importante porque tem muitas pessoas céticas com esse meio de produção. E a gente pôde mostrar na prática que é viável a produção sem o uso de agrotóxico. E também tem a importância da difusão do trabalho. Permitiu com que várias pessoas replicassem esse modelo nos seus quintais, que produtos de qualidade chegassem nas escolas, que as cantineiras e pessoas envolvidas com alimentação escolar vissem o ganho dessa produção. E a introdução de várias espécies e de várias hortaliças, podemos dizer assim, exóticas para a região, para as escolas e na alimentação da região. O modelo propõe o cultivo agroecológico em consórcio com culturas anuais, como feijão. E elas foram desenhadas para terem dois ciclos bem distintos. Um ciclo de seca e um ciclo das águas. Onde o ciclo das secas, eles estão mais voltados para as hortaliças, para as folhosas, devido ao dia ser mais curto, ter menos umidade. No período chuvoso, a gente aproveita para entrar com algumas leguminosas, como feijão, para fixação de nitrogênio no solo. Como o sistema agroecológico, ele preconiza o equilíbrio, que é o que faz o sucesso dessa horta. A horta atrai visitantes que querem conhecer os detalhes do plantio, de legumes e verduras sem o uso de agrotóxicos. Na Epamig, no Alto Jequitinhonha, foi instalada uma horta em uma área de 5 mil metros quadrados, com galinheiro no centro. Os funcionários ajudam na produção dos alimentos, que é dividido entre os colaboradores, e ainda enviados para a creche e escola da comunidade de Acauã. Esse sistema de fazer a rotação visa também a questão da quebra do ciclo das pragas. Então, no sistema agroecológico, tem funcionado muito bem aqui, porque devido a ataques de pulgão, principalmente, com essa rotação, diminui a população, e é possível fazer um controle mais efetivo. Nós usamos o esterco das aves, o esterco das galinhas, no sistema rotacional de fornecer os restos vegetais aqui para as galinhas. De conta partida, nós juntamos esse esterco, colocamos para curtir e retornamos para os canteiros. sabendo que a proporção do esterco bovino para o esterco de galinha é um terço que nós utilizamos. É uma forma que nós temos aqui de estar fazendo essa troca, onde elas também nos fornecem os ovos. Aqui na Escola Estadual Professora Flora Brasileira, a merenda é preparada com hortaliças e legumes frescos. E a Simone, uma das cozinheiras, vai nos contar como funciona. Simone, como funciona aqui o preparo das merendas? Geralmente as verduras são colhidas da horta daqui, que tem a horta da escola, né? E vem da orientação da Epamig, e a Epamig também traz para nós, como está aqui agora, que chegou. E aí é feito tudo na hora, tudo fresquinho na hora, que a gente faz. E quais as variedades de legumes e verduras que vocês conseguem utilizar na merenda? A cenoura, a beterraba, o tomate, o repolho, a cebolinha, o coentro, a salsinha. Na Associação Mãos de Fadas, além dos trabalhos manuais de crochê, pinturas e bordados, as artesãs também cuidam de uma horta comunitária implantada com orientação da Epamig. Desde 2014, a ação tem garantido uma maior variedade no consumo de hortaliças, na comunidade de posses. A irrigação é feita com água captada da chuva e armazenada em reservatório de ferro e cimento, com capacidade para 52 mil litros de água. Nos períodos de seca, o reservatório é abastecido com água do caminhão pipa, fornecido pela Prefeitura Municipal. Nossa associação nasceu a partir do ano de 2005, quando um grupo de mulheres se uniram a trabalhar com o artesanato de bordado. Aí, em 2015, nós tivemos uma visita um dia da Apoliana e o Kelsey, onde eles fizeram a proposta de a gente fazer uma horta com o sistema de captação de água da chuva. E seria uma horta no modelo mandala, é uma horta diferente, ela é circular. E essa horta seria assim porque as plantas maiores fazem sombra para as menores, o que a gente molha é um canteiro, ele manda a umidade para outro. Então, um trabalho bastante diferente daquilo que nós fazíamos aqui. Então, um grupo de mulheres dentro da associação, nós somos 12, dentro do grupo da associação, 12 pessoas toparam a ideia, gostaram. E aí a gente começou o nosso trabalho com o apoio da Epamig. Eles nos trouxeram parte do material que a gente fez a caixa. E a gente conseguiu uma doação da Ferroeste para fazer a cerca. Fizemos um leilão na comunidade para comprar a tela, para pagar o serviço. E também firmamos uma parceria com a prefeitura no sentido de, quando não chovesse, a prefeitura colocar água com o caminhão-pipa na caixa para nós. Porque aqui é uma região que chove pouco. Essa horta, ela produz para as 21 associadas. Depois a gente faz doações para a creche, faz doações para a escola. E qualquer pessoa amiga que chega e que tem vontade de levar um verde para casa, pode levar. A gente produz aqui vários, várias hortaliças, né? Muito alface. Bastante interessante até essa questão do alface, porque aqui na nossa região tudo vem de longe, vem da Seasa e agora a gente tem uma produção orgânica. E na Seasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas na unidade da couve-flor, comercializada a R$ 1,65, com aumento de 33,6%. E no preço da unidade do brócolis, vendido a R$ 1,25, com elevação de 25%. As maiores baixas foram detectadas no preço do quilo da beterraba, comercializada a R$ 1,00, com queda de 20%. E no preço do quilo da cenoura, vendida a R$ 1,25, com redução de 16,67%. E depois do intervalo, caneta e papel na mão, porque tem a receita da semana. Vamos aprender como se faz o escondidinho de mandioca. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto